Cuidar da saúde é importante, todo mundo sabe, mas sair por aí na prática de exercícios físicos do nada não é a melhor indicação. O certo é primeiro buscar ajuda médica. Uma atividade física programada pode ajudar muito, mas antes de sair correndo para a academia, uma pré-avaliação física é fundamental. É importante fazer uma avaliação cardiovascular, porque existe uma série de doenças que podem estar inaparentes, estar assintomáticas, e que no momento em que a pessoa inicia um treinamento, uma atividade física regular, essas doenças podem ter alguma apresentação clínica, alguma manifestação clínica. Além dos benefícios para a saúde, quem passa por esse procedimento também sai na frente na obtenção de resultados estéticos. Através dessa avaliação, a gente monta o treinamento do aluno para ele obter mais resultados. Em alguns casos específicos, procurar o médico antes de se arriscar nos exercícios é muito importante. Os casos que são mais frequentes são as doenças adquiridas, as pessoas que ao longo da vida desenvolvem patologias. Com os cuidados em dia, o fato é que uma atividade física sempre cai bem. Isso vai trazer benefício de controle de pressão arterial, de redução de risco de desenvolver hipertensão arterial, vai trazer benefício em controle de colesterol, benefício em controle de glicemia do diabético, e uma série de outras variáveis que estão relacionadas com a melhora do condicionamento cardiovascular. Olha só. curar